Oi, gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. O roteiro de Pequenos Vestígios existe, de uma forma ou de outra, desde os anos 90. E já passou pelas mãos do Danny DeVito, diretores, como o Danny DeVito, o Clint Eastwood, até o Spielberg. Todos não quiseram filmar. Quando eu vi lá no aplicativo da HBO Max, duas horas e sete minutos, com grandes atores, tudo oscarizado, que eu nem conheço direito e tal, quase não vi, mas era thriller, né? Eu sou mais de filme independente e mais curto. Decidi dar uma chance, quase dormi. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. É um tipo de filme, trama psicológico, mais do que thriller, que estava muito em voga nos anos 90. Zodiac, Seven, de ficar caçando serial killer. Esse filme abre até bem, com a moça sendo perseguida na estrada, tudo. Aí a gente é apresentado a personagem do Denzel Washington, que é um policial veterano, cansado, que passou por poucas e boas e agora está num condado menor. Só que ele vai para Los Angeles resolver alguma coisa e acaba se envolvendo na investigação atrás desse serial killer com um policial que é como ele era. Ele, Denzel Washington, era quando jovem. E aí eles encanam com um monte de evidência circunstancial. Isso é tudo dado no filme. Essas pequenas evidências aí, pequenos vestígios, são dados como pistas no decorrer do filme. É tudo evidência circunstancial. Se o filme tivesse sido melhor, o passo, o ritmo dele fosse melhor, seria até divertido. Mas ele é muito longo e é muito chato na maior parte das vezes. Aí, então, o Denzel Washington e esse outro cara ficam investigando. Até que no final tem uma grande revelação. Que eu estava tão entediado que eu falei, ah, tá, essa é a revelação? Então, assim, eu entendi qual que era do roteiro, de mostrar que uma história de um policial estava repetindo a outra história, entendi e achei louvável mostrar como que o trabalho da polícia torna essas pessoas, né, pagam um preço alto pelo trabalho da polícia, consegui perceber várias, não só das pistas, mas algumas coisas supostamente inteligentes do roteiro. Tipo assim, a personagem do Denzel Washington, o sobrenome é Deacon, que é diácono. Então, é uma coisa religiosa, né? Ok, a história se passa em Los Angeles, os anjos. Ele fica hospedado num hotel que se chama Santa Agnes. Volta e meia aparece uma cruz ou um anjo. E tem mais coisa religiosa lá. Então, assim, deu pra entender que eu queria ser uma construção inteligente e psicológica e tal. Só que muito chatinho, gente, desculpa. Eu prefiro os meus filmes indie de terror e mesmo os thrillers do Lifetime, porque pelo menos eu me divirto, né? E aí, então, pra quem gosta desses atores dando show de fogos e artifício, que é uma cena que eles dão os três atores interrogando na sala de interrogatório. Então, é um ator querendo dar um show de artifício mais que o outro, que eu acho que acaba ficando até artificial e tal. Não, não é pra mim. Pequenos Vestígios é um pequeno filme que tem pretensões de ser um grande, mas ele já deve estar esquecido, pelo que eu sei. Eu tô gravando isso em julho de 2022, 2021, pra variar. Eu atraso esses blockbusters quando assisto. Já deve ter sido esquecido por muita gente que viu na época do lançamento. Tchau.